A Mãe 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 O que é isso? Nispegita Púre, Troni Nispegita Maolunga, E aí potu ngau e prisionea tonga, Ko Nispegita Loto Lua Photo Phil. E aí, e... E aí, e... Fata ukei ki aibem, o e famatala talaloto e... E, a-hi... A-usia gwenu guaui he a-ko. E, faerewa a e... Fuaki, o e... Gai famoni, o e ngai famoni a-ko. O que é o que eu falo? A família é uma família. Ele foi o meu pai, o meu pai nas mãos do que ele. Ele foi um pai para os pais. Ele foi uma família que ele foi um pai, e a família que ele foi um pai para o meu pai. Ele foi um pai. E aí O que é isso? Oficio de Mãe Fafine Mua Famili, Tônga, E a Cahilia, E a Fai Reva, E a Fai Rea Fafamalo. O Fai Rea Fafamalo, E a Fai Atoy Peia, E a Taki Toutupu, Oficio de Mãe Fafine Mua Famili, Tônga, O Ana Faunuc, E a Fai Rea Fafamalo, E a Loutu, E a Fahaukatupeia, E a Fai Fekauia, E a Taro Malunga, E a Fai Rea Fafamalo, 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O que? O que? O que é? 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 O que é?